Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que ano passado, a última aula, eu passei por isso aí, mas tivemos um problema. Eu esqueci de passar um negócio para vocês. Então, a gente passou por isso e eu ia passar esta tela para vocês e acabou que eu esqueci de passar essa tela para vocês, porque eu sou um zero ela. Enfim, então eu estou passando aí essa tela que era da aula passada, vocês me perdoem. Eu contei a aula passada, o que aconteceu, deu um rolo e eu continuo a gravação dessa aula aqui. A aula que vocês assistiram, eu estou continuando a gravar as outras aulas para ficar mais coisa para frente, como eu falei, já era para estar gravado no mínimo até julho. Deu, porque foi mordido, foi mordido, deu zica, o bicho mordeu aqui. Inflamou essa porqueira toda, eu tive que parar um tempo, mas a questão é essa. Então, estamos voltando e é isso. Agora sim, nós voltamos para a aula de agora. Espera, está dentro. Vai, mouse, responde, filhinho. Ae, agora é a aula de hoje, é a aula de hoje. Continuamos, nós 70 PTP, PMBPM. E é isso. Vamos lá, como é que vai ser isso aqui. Nós vamos fazer esse 0, 1, 2, turbo. Vocês podem ir olhando aí, eu vou passar devagar para vocês perceberem. Mas lá para frente eu vou ter, vou botar aquela numeraçãozinha que eu acabei de botar agora. Dessa vez eu não vou esquecer. Então nós vamos começar com 0, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 0. Aí vamos fazer 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Aí vamos fazer 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2. É isso. E o resultado final vai ser esta bagaceira linda que está aí. Eu estou aguardando vocês darem um print Se vocês quiserem voltar lá Nos anteriores para printar também Vocês fiquem à vontade Printem à vontade E é isso Dá pausa, printem Faça a coisa toda E eu imagino que daqui para frente Vocês já printaram o que tinham para printar Se não printou Vocês dão uma pausinha E printem, pelo amor de Deus Porque isso é material para vocês estudarem Então agora nós vamos Para aquá, como eu falei Vamos introduzir o dedo mindinho Aquele bonito Que não é para arrancar Mas é para você usar para tocar O violãozinho Então nós vamos começar agora Com esse aí que é o início do trabalho Do dedo mindinho Que é aquele que você quer matar o professor É sempre a partir daí que você quer Arrancar a cabeça dele Porque você vai dizer que isso não serve para nada Mas como eu falei Nem só de pentatônica vive o homem Nem só de pentatônica vive o homem Então vamos lá Esse aqui não precisa fazer inteira Repetição, tá? Que nos outros eu estou fazendo Nos outros Ah, eu estou fazendo Repete Neste não precisa fazer Neste com todos os dedos Não precisa fazer Você faz uma vez E já troca, tá? Trocou 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 Isso, entendeu? E é isso Você vai fazendo isso Durante todo o braço E é isso Refertação Como eu falei, daqui pra frente o povo xinga né? Se você chegou no canal agora, a minha sétima corda está afinada em si, e não em dó Como tradicionalmente é no choro Ah, 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 ah Ah, 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 ah Notas assim curtinhas né? Semitões agarradinhos né? Notinhas cromáticas Tenham em mente que é apenas um fantasminha Se você fizer bota A Ou U então Fica igualzinho Fantasminho Detalhe Quando você Entra com o dedo 4 O dedo 1 e o 2 Eles ficam pregados Eles estão ali Para dar suporte Para apoiar a corda Para o dedo 4 Não precisava fazer tanta força Por isso Dedos amigos Eles se apoiam Eles se ajudam Mais para frente Lógico O dedo mindinho vai trabalhar sozinho Mas para ele conseguir trabalhar sozinho Se der fraquinho Ele precisa da ajuda Dos dedos amigos Que eles se apoiam Aí agora aqui é o indicador que está ajudando Agora o indicador em médio que está ajudando Eles são amigos Os dedos mais fortes São indicador em médio Eles precisam ser para apoiar os outros Eles que dão suporte Dão apoio Para o restante da mão se fortalecer Esse provavelmente vai ficar um pouco maior Do que o outro Se vocês não conseguirem cantar as notas Nós vamos tocando e imaginando o som Na cabeça de vocês Esse é o momento Não é esse momento O momento de quando entra A partir do terceiro dedo Te dá aquela leve torcida Na mão para dentro Essa vai torcer no sentido No sentido para fora da mão Terminando aqui Eu já falei na última aula Mas eu falo de novo Porque daqui para frente Isso vai ser muito importante Eu mostro para vocês De maneira mais clara Eu já falei na aula preparatória Falei na última aula Mas eu vou mostrar para vocês novamente Eu estava falando sobre a torção do pulso Penúltima casa Não se esqueçam nunca Que a força não é no polegar A força São nos dedos Que você está vendo aqui O polegar está atrás do braço Único e exclusivamente Para apoiar A unha está grande demais Está começando a agarrar Daí atrasa É que você tem Três formas de trabalhar com unha Com ela muito grande Ela curtinha Ou sem unha Comigo pelo menos Essa unha no meio do caminho Atrapalha demais Eu imagino que vocês devam Estar escutando um ruído Soprado Bem Como vocês sabem No final do ano passado Teve uma onda de calor monstruosa E eu estou sendo obrigado A gravar com o ventilador em cima Do computador Eu sei que vocês não precisavam Saber nada disso Eu sei que deve ter Uma par de gente Que faz a mesma coisa Mas não fala Mas enfim Eu sei que vai ter gente Que vai dizer que O que eu estou fazendo Não é profissional Para estar falando para vocês Mas Eu estou meio que Compartilhando um pouco Da minha Da minha rotina com vocês É só isso Já temos aí Doze minutos de exercício Como eu falei Esse exercício Não tem a função De velocidade A função dele É de dar consciência Do movimento E focar O esforço da mão No ponto certo Que é Os dedos Que vocês estão vendo O indicador médio anelar O polegar Ele só está ali Para apoiar Só para dar equilíbrio Não é o apoio Que o indicador em médio Dá um anelário mínimo É o apoio Só de equilíbrio mesmo A força mesmo Tem que vir Do indicador em médio Do indicador médio anelar Porque não quer dizer Que você não vai usar Alguma força No polegar Mas O foco não é esse Tá O foco tem que ser O foco do esforço Tem que ser Nesses dedos Que vocês estão vendo E é isso E agora os gatinhos Pararam de passar Lembra Na última aula De um monte de gatinho Passaram Fantasinha legal Tem que ser Depois que vocês mecanizaram o exercício, se vocês quiserem ir cantarolando ele, não, essa é a outra frescura que eu faço no final, termina aqui, isso tá bom, a questão da torção, você vai fazer isso, entendeu, o máximo possível deixar a mão nessa posição, porque é nessa posição que ela vai encaixar melhor no braço, entendeu, você vai, a mão, a mão vai ficar torcidinha, é como se ela tivesse aqui, imagina com uma criança, os bracinhos e a cabeça, ótimo, ela vai estar aqui pendurada no balanço, na corda, entendeu, então, segura na corda, e balança aqui, esses dois tem que estar certinhos, se esses dois estarem certinhos, você dá uma leve torcida na mão para dentro, Ah, não lembro como é que toca isso não, enfim, basicamente é isso, então, InstalaVistaVaver, bem vindos ao canal, para quem não chegou agora, e para quem não chegou, continue por aí, porque é legal ter sua presença por aí, valeu!